Beleza, aqui Oi gente, a gente trouxe petiscos pro acampamento no quintal Uhul, a gente tem que ficar a noite toda curtindo na barraca Acampamento Hank Ginger, o melhor acampamento da cidade Dá pra falar mais baixo, tô tentando trabalhar Nossa Ben, você até é um caco, sem ofensa Eu não durmo há semanas, eu vou competir no concurso de tecnologia como melhor inventor Mas ainda não tenho uma invenção, não consigo pensar em nada Porque meu cérebro fritou Bom, se o seu cérebro fritou, é só desfritar com uma soneca Tô muito estressado, não conseguiria tirar uma soneca nem que eu quisesse Bom, quando eu era uma garotinha, eu sempre caía no sono com uma canção de ninar que a minha avó cantava Eu posso cantar ela pra você Angela, eu não sou um bebê, uma canção de ninar não vai funcionar comigo Ah, ela funciona com todo mundo, eu vou te mostrar Olha os dorminhótonos, dorminhótonos, todos se respiram e traem a nossa cama Madame Francesca Música 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 Pra que que servem os quintas de apartamento? O apartamento da Angela e da Becca é gelado por acaso? É a primeira coisa que elas fazem juntas como colegas de quarto. É um jeito de começar nessa nova experiência com o pé direito. E é uma chance de dançar. Eu pratiquei os passos pra essa festa a semana inteira. Bom, as meninas com certeza planejaram uma noite divertida entre amigos. Então me diz pra que foi que eu comprei esses sapatos de dança especiais e essa festa não vai ser pra gente dançar, Becca. Eu não vou saber porque ter que dançar é terrível, hítico e patético. Ah é? Pois é, tuas festas de dança é terrível, hítico e patético. Eu não vou saber porque nunca mais vou falar com você. Nossa, parece que as coisas realmente esquentaram nesse esquenta. Três horas mais tarde. Ah, dinheiro. Meu Deus, que maravilha. Dia da pegadinha, meu dia favorito. Dia da pegadinha e eu não acredito. Eu amo pegadinha. Passar com a sua mãe e sua tia. Dia da pegadinha, da pegadinha. Espero que não teme. Ah, jovens velhos, venham tantos. Brincar disso é bem gostoso. Não podem ficar mal. A pegadinha é legal. Uma pegadinha não faz mal. É, não faz mal. Ah, eu acho que estraguei a música. Ótima pegadinha. Amamos pegadinha e todo mundo sabe. Amamos pegadinha e o dia não acabe. Um beijo de esse dia. Becadinha. 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 Ah, peguei vocês. Não estou entendendo porque a gente está indo para a festa de um desconhecido. Poxa. O Roy não é um desconhecido. Ele é seu vizinho. Para de ser rabugento. Tá legal. Mas não quero ouvir reclamação. Como essa festa está super chata. Uma recordação para vocês. Olha aí, senadores, isso não é um abacate. Mas o engraçado é que era um abacate. Ele estava certo. Eu estava errado. Vamos fazer um brinde ao melhor anfitrião. Minha nota. Chubirubá. O Roy tem passado de jogos só dele. Vem jogar a bebolinha extremo comigo. Ginger. E qual dessas milhares de portas você entrou? Olha lá. OECC. Opa! 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 Ah, achei você O Roy vai mostrar fotos de quando ele escalou o Monte Everest E construiu um orfanato no Tupo Angela, essas são as plantas do Museu da Cidade O quê? Você tá xeretando as coisas dele, Tom? Não, eu só me perdi Mas tem alguma coisa estranha com esse cara Olha, ele deixou esse troço dando... dando sopa? Pra que isso serve, afinal, hein, Angela? É, nem me fale É, eu sei que é bobeira Mas, o que eu posso dizer? Eu coleciono coisas legais E essa coroa antiga é legal, não é? E eu tô pra pegar uma coisa que é de outro... Mas, enfim, vocês se perderam, né? Eu vou levar vocês de volta pra festa Os corredores dessa casa são muito confusos mesmo Não é culpa de vocês Isso acontece com todo mundo Não, você vem ou não? Rony e o Brad, esse dia eu sou você todo novo Nós vamos ganhar as filhas de ciências das super duplas Vai, né? Vai, né? Vai, né? Partindo! Classe, eu tenho um anúncio pra fazer Esse ano, a filha de ciências das super duplas Será patrocinada por uma super dupla da cidade O Tom e o Ben Que são os executivos das empresas Tom e Ben E eles vão premiar a dupla com a melhor nota Com uma viagem pro mundo dos insetos Só que o troféu e o verão inteiro sentado por abelhas A gente precisa ganhar Já é nosso Agora, vou anunciar as duplas Rachel, sua dupla é Cherry 2F, sua dupla é o 2H E Rony, a sua dupla é o 1C Alô, meu parceiro Rony Mas, professora Vandrex O Rony era pra fazer a dupla comigo Não, Ginger, a sua dupla é a Tônia A Tônia esquisita, mas ela é uma... Oi, pessoal Nós estamos muito animados pro primeiro dia da feira de ciências das super duplas As equipes vão apresentar seus projetos de ciência ao longo da semana Nossa primeira dupla de hoje, a pedido deles, são o André e o Rony Obrigado, professora A equipe Andron tá bastante animada para apresentar Uma torradeira movida a energia solar E aí você cola o painel solar em cima da torradeira Nós criamos a torradeira colando o painel solar em cima da torradeira Eles copiaram a nossa ideia Ginger, não ouça interromper a apresentação nota 10 do André e do Rony Nota 10? Essa é a nossa nota? Exatamente Parece que já temos fortes competidores ao prêmio, não é? Eu concordo Certamente esse utensílio vai torrar a competição Que maravilha! Então quem vai querer umas torradas solares? Você tem que ir pra ficar Ginger, a gente sabe que você não gosta da sua dupla Mas isso não significa que pode mentir pra sair da feira Não tô me assim Tô falando verdade Como teve coragem de fazer isso comigo? O André que deu essa ideia pra gente Você mesmo disse que não podia construir uma torradeira a energia solar com uma garota E agora vamos anunciar o vencedor da IPA beneficente Amigo por um dia Lá vamos nós Alguém passou tudo, tá prestes a ganhar um dia inteiro com a pessoa mais legal da cidade Tá falando do carteiro? Não, é que ele tá falando da Anne O que será que meu amigo por um dia e eu vamos fazer? Tá na hora de escolher um vencedor Angela, faça as honras Muito obrigada por terem vindo E o meu amigo por um dia é o número 56 Ai, ai, não sou eu Eu tô passando Puxa vida Eu ganhei Você é toda a minha gracinha Ronda Eu não sabia que você era uma fã, Angela Ah, então Podemos fazer o que quiser Como gostaria de passar nosso dia Nada mal Vai ser divertido você trabalhando pra mim na lanchonete Te vejo às 8 da manhã em ponto docinho Não Анд tchau Ih porque eu não sei Não percebo Tchau